A Renault está fabricando no Brasil, pela primeira vez na história, um carro da linha RS, Renault Sport. Ele só produziu esses carros na França até 2014. Esse Sandero RS, que chega às lojas em setembro, é o primeiro feito fora da França. Ele tem motor 2.016 válvulas do Duster, aquele Sport Utility mediano que eles vendem. O câmbio é um manual de seis marchas e ele tem 1.161 kg. No motor 2.016, eles mudaram a parte eletrônica e um pouquinho da admissão. Para que a França permitisse usar essa chancela RS Renault Sport, o carro tinha que ser esportivo de verdade. Ele tem o padrãozinho dos esportivos que a gente tem aqui no Brasil, costurinha vermelha, faixinha no banco, é bonitinho. Mas ele é bom de conjunto mesmo. A suspensão dele, por exemplo, tem molas com 92% a mais de carga. As barras estabilizadoras dianteira e traseiras também tem maior diâmetro e seguram mais o carro. E os freios são a disco nas quatro rodas já de fábrica. Na dianteira tem 280mm de diâmetro e na traseira 240mm. Ele para bem. Esse aqui é um esportivo de verdade. Tanto é que tem uma tecla que dá para desligar todas as babás eletrônicas. Sai ESP, sai ASR, o carro sai de frente, se você vacilar ele dá uma escapadinha de traseira. Aí é divertido de verdade. Está zoada na zebra. Já dá uma estacionadinha. Vamos lá, subida na zebra de novo. Esse apitinho que vocês escutam é uma certa trocada de marcha. Vamos entrar no miolo de quarta também. Deixa ele dar uma escorregadinha. Vamos lá na zebra de fora. Quase. Aqui. Subiria na zebra também, terceirinha. Vamos nos preparar para o S de alta de vertidaço aqui em Curitiba. Tentar meter uma quinta antes de entrar nele. Aliviadinha. Vamos para a curva da vitória. O microfone caiu. Fazer a vitória de quarta. Pé no fundo, entrando na reta. Nós vamos ter esse carro a partir de setembro por R$ 58.880. Mas daqui ele vai ser vendido também na Argentina, Colômbia, México. Vários países vão ter acesso ao Sandero RS. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.